Sexto leilão Vale Rico será realizado no próximo domingo, dia 26 de setembro. O melhor do quarto de milho será disponível no sexto leilão Vale Rico. O remate vai ofertar 35 lotes voltados para a vaquejada. A sexta edição do leilão do Rancho Vale Rico está confirmada, será dia 26 de setembro, a partir do meio-dia, com transmissão pela Grécia Leilões. E não poderia ser diferente a atração desse leilão, Diego Stil, Garanhão, que foi lançado pelo Vale Rico em 2014. Nesse leilão, nessa edição, vão ter 11 filhos do Diego Stil. Aqui alguns exemplares, se encontrando aqui Cícero Andrade, Cícero Ferreira, que é o veterinário. Você, inclusive, vamos começar aqui, você, inclusive, já tem filhos a adquirir aqui do Rancho, que estão aí brigando e competindo na pista. É uma prova de que Diego Stil realmente é um bom investimento. tanto que você, que é que conhece, fez esse investimento. Sem dúvida, Eduardo. Aqui está uma prova da produção do Diego Stil, mas a primeira produção do Diego Stil eu adquiri um filho dele e hoje estou colhendo os frutos desse cavalo. Hoje recebo várias propostas. Esse cavalo já ganhou no Porto Futuro em duas categorias, ou seja, Diego Stil não é erro. Diego Stil é bom no chão, é carro na mão, é certo. Você, quando lançou lá atrás o Garanhão Diego Stil, foi com uma promoção muito ousada, muito arrojada para o mercado e se comprovou que foi um investimento. Você acreditou, mas quem acreditou junto com você, assim como o Cícero aqui, está colhendo bons frutos e pode colher mais a partir de agora. Não é à toa que ele hoje está em terceiro lugar no ranking oficial da BQM como um dos cavalos mais produtores na vaquejada desse ano agora. Ele está em terceiro lugar. Então, é um cavalo que a gente fez a aposta e deu certo. Sinal, você está vendo aí três filhas dele, todas em éguas especiais. O rancho vem apostando em novas tendências genéticas para atender o que o mercado está buscando. Essa égua é uma égua filha do Roland Easy, a filha do Roland Easy mais pontuada do Brasil, em vaquejada. Uma égua que está em plena forma física para correr e voltar aos esportes e ela será ofertada durante o nosso delhão. Uma égua especial, o pai dela já desaparecido, de um dos maiores cavalos da história, talvez o pai do Coronacartel, o melhor cavalo do mundo nos Estados Unidos. Então, é um animal de genética e craque em competição e já é produtora também, já tem filho dela ganhando. Nós só temos éguas filhas de produtoras, de éguas produtoras ou de pais produtores. Nós não colocamos qualquer animal no nosso plantel que ele não tenha uma história. Então, todos esses animais aqui, as mães produziram. E o pai são cavalos excepcionais, tanto no Brasil como no caso do Istrich of Fling, que é um cavalo internacional nos Estados Unidos, como dos animais importados. A sexta edição do leilão conta ainda com uma novidade, a oferta de pacotes de cobertura do garanhão Apolo do Vale. O remate será realizado no dia 26 de setembro, às 11 horas, com transmissão ao vivo pelo site da Grécia de Leilões. Lembrando que quem quiser nos conhecer mais um pouco, um pouco da nossa história, nós temos o Instagram do arroba Rancho Vale Rico. É só acessar o nosso Instagram, tem várias informações, inclusive telefone de contato, e-mail, caso alguém queira vir conhecer os animais de perto, antes do leilão. Estamos de portas abertas. É um prazer receber qualquer pessoa que se interesse por algum dos animais nossos, por qualquer um desses animais. E aí, gostou do vídeo? Curta, comente e compartilhe. E para ficar por dentro de mais novidades, você já sabe, siga o Alagoa Azural no Facebook e no Instagram. Até mais!